Eu nasci pobre, mas não nasci otário Eu é que não caio no conto do vigário Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada Chega com respeito na minha quebrada Eu não vim pra me explicar Eu vim pra confundir Eu não vim pra me explicar Vem cá seu cu de burro, eu vou te dar um esculate Sua atitude é de playboy porque sua vida é muito fácil Vencer na vida, no mundão, é pra quem tem coragem Um dia eu levo ela pra ver o pôr do sol da laje Tamo aí na atividade, tamo aí na atividade, tamo aí na atividade Me passa que vem do surf, me passa que vem do skate Passa que vem do coração, passa que vem da mente Me passa que vem do surf, me passa que vem do skate Passa que vem do coração, passa que vem da mente Eles são gente, mas não são gente como a gente Eles são gente, mas não são gente como a gente Meu estilo de vida liberta minha mente Completamente louco, mais um louco consciente Tamo aí na atividade Tão uma inatividade Tão uma inatividade Agora sei o quanto é precioso Nosso tempo a gente tem que dar valor Certas coisas não tem preço O fato é que a gente tem que se preservar Viver intensamente com a cabeça no lugar Não, eu não me sinto mal Eu sobrevivo a todo lixo, todo ódio Com amor eu sou o valor das coisas simples Eu dou valor pras coisas simples Eu não, eu não me sinto mal Eu quero mais aqueles queimem na fogueira das vaidades Eu dou valor pras coisas simples Eu sou o valor das coisas simples Eu, mas me diz então o que da vida posso ter Como o mundo deve ser com as baliza do nosso sistema Me diz então o que da vida posso ter Eu tenho fé em Deus pra resolver qualquer problema Eu nasci pobre, mas não nasci otário Eu é que não caio no conto do vigário Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada Dia 21 18 20 20 28 20 15 15 Tchau, tchau.